Aqui os comentários dos vídeos que eu já tenho postado no canal, eu achei uma frase, uma poesia, uma música que me encantou. E eu gostei tanto que eu peguei aqui para traduzir, inclusive este inscrito, ele é do Belém do Pará, e ele tem escrito esta música aqui nos comentários, e eu achei muito interessante, ele pediu se pudesse traduzir, e eu farei a tradução aqui agora, nós vamos ver a tradução adaptada, conforme eu li, eu adaptei, e só não fiz a métrica das palavras, se caso for uma música, tenho que saber a melodia da música para poder fazer a tradução com métrica, para encaixar dentro da melodia. Mas eu fiz uma tradução bastante legal, uma tradução bem enxuta e bem dentro do contexto, porque eu já fiz um vídeo falando sobre tradução, e tradução tem que ter o contexto, e tem que ter também a compreensão do texto todo em si. Então, eu trouxe aqui, copiei na lousa digital, e agora nós vamos ver na prática como que eu fiz a tradução, como que eu me inspirei para traduzir esta música. Vamos ver? E parabéns a você que fez esta música, que pediu lá para que pudéssemos traduzir. Achei a letra muito linda, muito interessante, e condiz muito com o que nós pregamos aqui no canal, que é a cultura, que é sobre a nossa descendência, e sobre a nossa pátria, e sobre a floresta, tudo que a nossa cultura guarani sempre protegeu e sempre defendeu. Muito bem, aqui nós estamos na nossa lousa digital, e eu fiz aqui a versão em português, e a versão em guarani. Eu li esta poesia, esta prosa, podemos dizer assim, e ela fala sobre sombra. Sombra tem bastante significado em guarani, mas eu usei o mais literal possível. Então, eu vou ler aqui. Aqui, sombra, eu vejo a sombra, está no alto, está embaixo, está no meio. Eu vejo a mãe terra, eu vejo a mata, eu vejo a chuva. Eu vejo a sobra enquanto sua origem está escondida. Aqui ele colocou sobra, agora não sei se é sombra ou sobra. E por precaução eu fiz as duas traduções, colocando sombra e colocando sobra. Eu vejo a luz que toma o lugar da sombra, ela ajuda a nascer o homem e a floresta e dá força aos rios. Aqui também tem uma parte repetida, aqui do que, né? Eu fiz diretamente, peguei os comentários, fiz um copia e cola aqui direto, né? Então, vamos de novo ler aqui. Sombra, eu vejo a sombra, está no alto, está embaixo, está no meio. Eu vejo a mãe terra, eu vejo a mata, eu vejo a chuva. Eu vejo a sobra ou a sombra enquanto sua origem está escondida. Eu vejo a luz que toma o lugar da sombra. Ela ajuda a nascer o homem e a floresta e dá forças aos rios. E dá força aos rios. Eu vou deixar aqui como sombra, se caso for diferente, depois a gente muda o contexto, tá bom? Eu li ali para nós a versão em português. Agora, o mais difícil na tradução é você entender o contexto daquilo que está se falando. Nós vimos que na poesia tem bastante pontos, né? Tem vários pontos separados. Então, ela é uma poesia que tem, ela dá-se uma margem ampla de interpretação. Ela não é específica, ela abrange muitas coisas. Então, temos que ter essa noção para fazer a tradução de uma poesia. E aqui nós veremos como fazemos poesia. E eu falo especificamente de poesia porque eu escrevo poesias, né? Eu tenho, inclusive, um livro, né, de poesia que estou a lançar. Eu vou compartilhar aqui com vocês a capa para verem a respeito deste livro, que é, inclusive, um livro muito legal. E se alguém de vocês quiserem ajudar, né, eu estou vendendo ele na versão PDF. Estou pedindo 30 reais. É um livro de 60 páginas de poesias românticas, poesias para todas as faces do amor. E, assim, estou arrecadando dinheiro para lançar este livro. Então, se você tiver interesse, pode deixar nos comentários dizendo, olha, eu quero adquirir um livro. Eu vou deixar a capa aqui passando também para vocês, tá bom? Aqui na tradução, como tenho dito, eu relativizei esta sombra. Sombra, quando nós falamos de sombra, ela é o oposto da luz. A sombra está onde há ausência de luz. Ou há algo que esconda a luz e faz com que a parte que esteja escura vire sombra. Então, por exemplo, o que seria uma sombra em Guarani? Nós chamamos de Quararrã. Quararrã quer dizer sol. E ã seria oculto, se escondendo do sol. Então, seria algo que se esconde do sol. Ou sol oculto, algo que esconda o sol. Então, aqui falamos Quararrã. Quararrã quer dizer sombra. E eu vou ler aqui totalmente a tradução. Vamos lá. Quararrã quer dizer sol. Vou ler novamente. Quararrã quer dizer sol. O que é 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 Agora eu vou ler novamente aqui, esta parte aqui, Atuporã, é porque eu não entendi a tradução lá, mas como eu falei, eu fiz cópia e cola aqui na parte de sombra, estava escrito sobra. Então eu vou deixar como sombra, por conta que o contexto é sombra, e vou apagar o sobra, então esta parte eu vou suprimir, aqui esta parte eu vou tirar ela daqui, e vou colocar ela aqui. E vou levar esta parte aqui da sombra para cá para dar noção, para dar sentido ao nosso poema. Perfeito, eu fiz esta mudança, aqui são as duas partes que eu fiquei em dúvida, depois o nosso inscrito, quem fez a poesia, vai esclarecer para nós se aqui é sobra ou sombra, mas eu acredito que seja sombra. Muito bem, então eu vou ler novamente aqui a poesia, para depois explicar sobre a tradução. Bom, agora vamos ver como que eu fiz esta tradução. A princípio eu falei sobre quara rinã, que quer dizer sombra, então eu usei como a parte que se esconde do sol. Então, se arrechar quara rinã, eu vejo sombra. Oni uvate gotuio, está para cima. Uvate quer dizer acima, para cima, no alto. Gotuio, para lá. Esse gotuio vem como lado. Oni ubu gotuio, está para baixo. Então, está ao lado da terra. Para cima seria o céu e para baixo a terra. E podemos usar ugui gotuio ou igu. Podemos usar aqui também igu gotuio. Mas não vai ficar assim com a concordância esta poesia. Oni uvate pe. Oni uvate pe. Uvate quer dizer meio. E pe dentro. Então, está no meio. Aqui ele falou a mãe terra. A mãe terra podemos usar como se fosse o planeta terra. Então, aqui eu usei como arassi, a mãe do tempo. Que seria a nossa terra, a mãe do nosso tempo. Ara podemos usar também como terra. Porque não vai ficar legal se eu falasse uvus. Terra em Guarani é uv, igual eu usei aqui. Mas se eu falar uvus, não tem sentido. Então, por isso usei arassi. Que, inclusive, eu acredito que seja uma das deusas da mitologia guarani. Xe arrecha ka agui. Eu vejo a floresta, a mata. Ka agui quer dizer mato. Xe arrecha a ma. A ma quer dizer chuva. Eu vejo chuva. Xe arrecha kuara han. Quer dizer, eu vejo a sombra. Kani rame on yadja. Enquanto esteja escondida a sua origem. Inha purumbu quer dizer o seu começo. A sua origem. Xe arrecha tesapê. Eu vejo o luminar. Luminar vem de luz. Então, algo que clareia. Tesapê. On yamuya saiba putumbure. On yamuya saiba putumbure. On yamuya saiba quer dizer que se estende. Então, aqui ele falou. Eu vejo a luz que toma o lugar da sombra. Eu coloquei assim. Xe arrecha tesapê. On yamuya saiba. Eu vejo algo claro que se derrama, que se estende. Sobre algo escuro. Que é a sombra. Então, putumbure quer dizer no escuro. Eu vejo algo brilhante que se estende no escuro. Ha oiputuvonva e ajuda. Putuvon quer dizer ajuda. Oiputuvonva. Renyon hanguan. Renyon quer dizer germinar. Para gerar. Para germinar. Eu vejo pora. Eu vejo pora vem de ser humano. Aqui ele usou o homem para nascer o homem. Quer dizer, este homem estamos usando como o ser humano em si. Pode ser tanto mulher quanto homem na figura. Renyon hanguan. Eu vejo pora. Para nascer a humanidade. E a floresta. Haka agui. E as florestas. Ele falou aqui. E a floresta. O mombareteba opa usiri. Que dá forças a todos os rios. Eu coloquei aqui. Que ele falou aos rios. Então são todos os rios. E assim quero agradecer a vocês por mais este vídeo. Por ter acompanhado até aqui. Se você gostou já compartilha com seus amigos. Já deixe a sua inscrição. Seus comentários. E comentem o que vocês acharam dessa tradução. Se foi legal. Se vocês gostaram. E a você. Meu caro amigo que fez esta música. Estas palavras. Esta poesia. Parabéns. E aqui está a tradução. Em primeira mão. Da melhor forma possível. Espero vocês no próximo vídeo.